Uma parceria entre estados e o governo federal vai combater e prevenir fraudes no programa Minha Casa Minha Vida. Quem tem os detalhes ao vivo direto do Ministério da Justiça é o repórter Paulo La Salva. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O grupo interministerial foi firmado entre os Ministérios da Justiça e das cidades, além da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do governo do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa foi tomada depois de denúncias de que grupos armados estariam pressionando as famílias que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida a deixarem seus imóveis em conjuntos habitacionais nos estados do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pará. Parte dessas denúncias já está sendo apurada pela Polícia Federal. O ministro das cidades, Gilberto Oc, afirmou que a portaria e o grupo interministerial tem um caráter abrangente e pode incluir outros governos estaduais, prefeituras municipais e órgãos do governo federal. Já o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defendeu que o estado brasileiro não vai tolerar, não vai permitir que atos criminosos desvirtuem o programa Minha Casa Minha Vida e acabem com o sonho da casa própria de milhões de brasileiros. O governo federal não vai permitir que malfeitores, que criminosos, que quaisquer pessoas queiram desvirtuar este programa. Não vai permitir que queiram roubar essas pessoas o sonho da casa própria de milhões de brasileiros. E é por esta razão que, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, diante de fatos investigados pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal e de denúncias veiculadas pela imprensa, nós, que pertencemos a ministérios diferentes, a órgãos diferentes, estamos juntos. Juntos para prevenir que situações dessa natureza não ocorram. Juntos para trocarmos informações e reprimir crimes e atos ilícitos que não serão tolerados pelo governo brasileiro. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Desde então, já contratou mais de 3 milhões de moradias e entregou efetivamente mais de 1 milhão e meio de casas próprias para famílias em todo o país. O investimento nestes 5 anos está sendo de 205 bilhões e meio de reais. Veja agora números mais detalhados do programa Minha Casa Minha Vida. Para famílias da faixa 1 do programa, com renda de até R$ 1.600,00 por mês, o governo paga 96% do valor do imóvel e a seleção é feita pelas prefeituras, com prestação mensal mínima de R$ 25,00. Na faixa 2, para quem ganha de R$ 1.600,00 a R$ 3.275,00, o beneficiado pode ter um subsídio de até R$ 25.000,00. Na faixa 3, para renda de R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00, o subsídio está no pagamento de apenas 15% do valor e na taxa de juros de 7,16%. Em todas as faixas de renda, os moradores que venderem os imóveis não têm direito a novo subsídio ou financiamento habitacional do governo. Na faixa 1, de até R$ 1.600,00 por mês, o beneficiário não pode vender o imóvel sem a quitação. Quando existe uma denúncia de descumprimento desta regra, o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil protocola notícia crime na Polícia Federal. Os moradores também são notificados para comprovar a ocupação regular do imóvel. Caso fique comprovada a venda do imóvel para terceiros, o banco cancela o contrato e repassa a unidade para outra família inscrita e selecionada pela Prefeitura Municipal. A primeira reunião do grupo interministerial já está marcada. Vai ocorrer na semana que vem na cidade do Rio de Janeiro. Neste encontro, vão ser apresentadas e discutidas ações de prevenção e de inteligência que vão ser colocadas em prática pela Polícia Federal e pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro. E a Caixa Econômica Federal informa. Quem sofrer ou a família que sofrer algum tipo de ameaça de invasão ou tiver seu imóvel invadido, deve ligar imediatamente para o telefone 0800-721-6268 e fazer a denúncia. A ligação é de graça. Voltamos com você no estúdio, Renata.